Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Eu dormi e não estava aqui no meu bem Eu não vou chorar, eu só vou morrer Isso! O que há de nobreso? Se na barra não fica na barra A tua hora só vem e ninguém pode falar O que há de nobreso? O que há de nobreso? Se na barra não fica na barra Além doacheveri a se na barra Também não importa nada Se na barra não vaca para tudo mundo Eles são mor 04 O que há de nobreso? O que há de nobreso? Não me lembro que a minha alma Eu me descobera, eu vou dar a minha câncer Decidida, mamada Tenhas preparadas Não me lembro Não me lembro Mas a minha alma Não me lembro Não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro A gente vai fazer Passando a seguir longe Pra você dançar A nossa testinha Não vou parar pra dançar A mulher E não vou fazer A mulher A gente vai fazer Passando a seguir longe Pra você dançar A nossa testinha Não vou parar pra dançar A minha mulher Arriba 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. Obrigado.